Que ano é esse? Que cidade é essa? Parece... Século XVIII. É uma propriedade no campo. Não é uma cidade. Qual é o seu nome de família? É Jordan. E o que é que você está vendo ao seu redor? No centro do gramado, uma mesa bem arrumada. Mais afastadas, algumas damas conversam alegres. Elas estão rindo. E ela... Bem-vindo na minha direção. Ela quem? Andresa hoje me telefonou. Que bom, que bom. Eu sabia que vocês dois iam se acertar. Você tem um peçucu? Não, não. Obrigado. Eu quero um golinho. Acho que não vai me acertar com ela, não. Ela queria me dar um recado à dona Guilmar. Diz que ela quer falar comigo. Tem paciência, Raul. A dona Guilmar está melhor. Vai lá, vai com calma. Vai ouvir o que ela tem para te dizer, anda. É isso mesmo. Com a dona Guilmar, tudo bem. O teu problema agora é com a Andresa. Enquanto ela continua agarrada na saia da mãe de Nessa, a história não vai a lugar algum. Nada com um dia após o outro. Olha pra mim. Primeiro minha vida estava um inferno com o Theo. Agora eu estou tão feliz com o Otávio. Eu, gente, nem acredito. Ai, me separei do Ismael. Puxa. E vou casar com um homem que eu amo. Apesar de eu estar pagando um preço um pouco alto por isso. Meu, Estela, pelo amor de Deus, você não pode se lamentar. Mais cedo ou mais tarde a Bia vai voltar pra você. Tomara. Se é pra gente abrir um concurso de desgraça aqui, eu já saio na frente, já saio com vantagem. Não. Vamos analisar a situação. Da noite pro dia, eu perdi uma amiga. Porque eu adorava a dona Guilmar. Depois eu fui enganado por uma vigarista. Banquei o trouxa. E pra culminar, estraguei meu casamento com a Andresa. Ou seja, aí acabou. Otávio. Quem é ela? É a Diana. Ela é filha de um duque. E o que ela representa pra você? Tudo. Nós nos amamos. Muito. Amanhã é o grande dia. Ela vai ser minha. Os convidados dos países vizinhos estão chegando para as portas. O que foi que aconteceu de importante entre vocês nessa vida? O conde Alessandro deferiu em nossas vidas. Quem é o conde Alessandro? Ele é um enteado da mãe de Diana. Na juventude, ele se apaixonou loucamente por ela. O pai. O pai mandou para longe. Mandou para o oriente. Otávio. Você está bem? Você quer continuar? O que foi que aconteceu depois? Ele voltou. O que foi 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 Legenda por Sônia Ruberti